Mais uma ranked no Rainbow Six, é uma sequência, eu postei uma partida incrível esses dias, depois eu postei uma ranked, eu nem dei meta de like, mas nesse vai ter meta de like, porque é o seguinte, se vocês estourarem os likes aqui, eu vou trazer a MD10 completa, tá? São as 10 partidas classificatórias do Rainbow Six Siege, mas você precisa apoiar, você apoia dando o seu like e deixando um comentário, é isso mano, não te custa um segundo, um segundo, então nesse a gente vai estourar na meta também, 8 mil likes. Vocês acham que rola? Você acha que eu posso confiar em você? Porque você pode confiar em mim, e aqui tem mais uma ranked que mano, nossa, eu fiz uma jogada nessa, eu não vou nem falar, eu não vou estragar, só vai, não uma jogar, não vi duas, abre o olho quando eu tiver de Carver e quando eu tiver de Amaru, a melhor Amaru do Brasil, se você quiser me ver ao vivo, twitch.tv.tv.tf todos os dias, a partir das 17 horas, em breve com novidades bombásticas que envolvem o Rainbow Six, fica a dica. Ó, e outra coisa, já, 13 de 11, 13 de novembro, sorteio de um console da nova geração, Playstation 5 ou Xbox Series X, o que você escolher, tá bom? Entra lá na minha Twitch, se inscreve, acompanha as lives, pra poder participar, todos os subs do meu primeiro mês, porque eu quebrei barreiras, foi incrível, sério, nossa, ai que mês incrível, enfim, tamo junto, fica com a partida, mano, 8 mil likes foi o que eu falei, não foi? Já nem lembro, 8 mil likes. Eu acredito em vocês, certo? Se bater a meta, as duas metas, essa é a do primeiro vídeo, MD10 completa aqui, um beijo, é nóis tamo junto, tchau. Tão brabo, ai que hoje é segunda, né? Puta, segunda é brabo, segunda, todo mundo fala que segunda-feira é o dia dos subs, porque rola as renovações do final de semana, a galera, mano, porra da hora. Muito obrigado, senhor, muito obrigado, fico muito feliz, e vale lembrar, né? Dia 13 do 11, eu vou sortear um dos consoles da nova geração, o que a pessoa escolher, né? Por isso que eu falo assim, pros subs aqui da Twitch, né? Então, temporariamente eu tô podendo streamar no YouTube e na Twitch, mas daqui a um tempo eu vou ficar só na Twitch, e as datas vão mudar, mas por enquanto, segunda, sexta, às 17 horas, o horário sempre deve ser esse, eu devo só colocar um dia de final de semana no lugar da segunda, alguma coisa do tipo, alguma coisa do tipo. A gente vai conversando. Tá? Mas é um prazer enorme ter vocês aqui, então muito obrigado pelo apoio, viu, manos? Sério, vocês são incríveis e eu tô muito feliz. Vambora, time! Subiu a escada, hein? Subiu a escada. Cuidado, Major. Tá mirado você! Tá mirado você atrás do servidor. Tá mirado você! Desativador não está mais sob sua guarda. Desativador não está mais sob sua guarda. Tem que rodar, senão eu vou morrer. Agora os caras, eu não sei se deu algum problema no áudio, mas os caras não estão mais dando calma, não. Puta, os caras colocaram o choque por baixo, o cara... Ah, mas eu posso... Será que eu consigo colocar tipo aqui, assim, ó? Não. Não. Por que ninguém falar mais? Por que ninguém falar mais? Boa, Major. Fala comigo, senão eu sinto que eu tô falando sozinho. Tô carente, velho. Tô carente, velho. Foi uma boa play, foi uma boa play. Os caras, será que eles vão insistir embaixo, velho? É... Ô, ô, ô. Ô, a minha jogada foi muito bonita, não foi? Não foi? Não, moral? Não foi? Acho que eu nem vou falar que foi cagada, não. Vou deixar vocês acreditando que foi de propósito. Foi bonito, foi bonito. Porra, lógico que foi. Caralho, Pérez, que frase bonita, velho. Porra. Caralho, foi bonito, foi bonito. Gostei, gostei. Caralho. Arcoírus 6. Eu acho que não, mas eu convenço deles a jogar arcoírus 6 comigo. Vocês vão ver se não... Sempre consegue, mano. Sempre a gente consegue. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pá, vem. Entendeu? Confia. Eu preciso só mostrar para ele. Preciso demonstrar para ele que mereço seu tempo para jogar um Ravenzinho das antigas. Dá umas balinhas nos inimigos Se o Drizzi bota fé no meu game Ele vai se divertir de montão Será que eu leio o JV? Não sei Aí eu fiquei na dúvida Foi, eu acho que foi calculado Feito na ilha de Madagascar Você deve localizar e desativar uma bomba Baixo, mano Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora Cara, eu posso dar uma insistidinha aqui Mas, mano, a chance de dar merda é muito alta Tá ligado? O cara está mandando uns prefire aqui a troco de nada Eu sei que eles têm câmera aqui pelo jeito Tá ligado? Ai, ai, não devia ter insistido Não devia, não devia, não devia Devia ter dado a volta com o pessoal É que a Maru no bomba de baixo não vai funcionar, né? Eu tenho que parar de ser teimoso Eu sei que eu fiz uma jogada incrível na outra No outro round Mas não é sempre que eu vou fazer uma cagada dessa, né? Caiu na principal à esquerda, mano Ah, olha, mira, amiguito Caiu morto, mano Olha que hermoso, amiguito está falando Oh, não Oh, não Oh, não É, deu ruim, chat E aí, mano Agora os caras ganharam embaixo Hum, agora a Maru trabalha, baby Oi, baby Agora a Maru trabalha, chat Essa é a parada, entendeu? Eu precisava perder interesse Eu precisava entregar um round embaixo Pra eu poder jogar Do jeito que eu gosto Entendeu? Ah, vocês pararam de criticar, por gentileza? Minhas imitações? Por gentileza? Por gentileza? Por gentileza? Ai, que ódio de vocês Eu acredito, manitos Vamos Aí 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 Como será pra tífi em espanhol? Alguém procure pra mim Procura Pra tífi em espanhol Alta cima, alta cima JJ Não faz isso Ou faz Mas daqui a Todo mês tem o resub Resub é isso Resub é Ganhar esse salve Entendeu? Porra Lógico que é 10 segundos Pra inserção Patifon El patifito Faltam 5 segundos Bribon Tem uma pessoa falando que é Bribon Eu sou Eu sou um Bribon Mas sou um Bribon legal Quem confia Quem confia Manda um chat Quem confia Manda um chat Agora Vai Manda um chat É agora É nessa aqui Tô dentro Essa caralha Os caras não esperam que alguém vai jogar ranqueado assim Que nem um imbecil Mano Que engraçado isso Né velho Eu devia ter ficado com defuser Tomei Foi bem mano Foi bem mano Levei 3 velho Oh levei 3 hein time Pela madrugada Só que eu deixei o melhor dos caras Que azar da porra Nossa Faltar um Tomei uma C4 filho Eu vi ela voandinha assim ó Eu fiz Mas não deu Eu devia ter pulado a mesa Será que teria Eu devia ter atirado nesse C4 no ar Isso é incrível Ai achou Nossa Que bala Cacaxito Vamos Obrigado querida Nem os caras esperam não As cagadas dessas Maravilhosa Linda chate Linda né Os caras não esperam que você vai fazer uma jogada imbecil dessa Eles estão confiando que você vai fazer em um meta Meu irmão Foda-se o meta meu parceiro Tem que meter o louco É caralho Vamos aqui Vamos Plane meter o louco Vamos meter o louco de caveirinha O bagulho é louco Não é louco? Se o chão filho QI velho Ai eu dei azar Voou uma C4 na minha boca Voou Tá ligado? Faz parte Faz parte O meta é meter o louco Nossa Nossa Essa frase é muito boa O meta é meter o louco Cê é louco? Cê é pra ter um meta Meta o louco É mano Combina velho Vou tatuar essa porra Se eu não sei o que eu tô fazendo Meus inimigos muito menos É mano Uma jogada que as pessoas não imaginam É muito imbecil É por isso É por isso que é difícil você jogar Com um cara Com um cara ruim Porque você não sabe O que o cara ruim vai fazer Entendeu? Ah não O cara jogou Não mano Os cara ruim é o que leva O bagulho pra frente Vambora chat Ó tava jogando mal até agora Essa jogadinha aí Foi o brilho E os cara vencer Os cara vencer Que eles falam Morreu alguém ali Ouvi tiro O cara deve estar na janela Eles ficavam mirando a janela Esperando um rapel Tá ligado? Por favor Me respeite Me Respeite Abri bom Brabo demais Ai ai Chate Às vezes eu penso que eu sou bobo Mas vocês são muito mais Né mano Nossa senhora É um bobo ao vivo E vários bobos assistindo Vocês lembram quando o Matias Entrou na minha live no Facebook E falou isso? É engraçado Dona Marta entrou na minha live No Facebook E comentou assim Falou É um bobo É um bobo falando E um monte de bobo ouvindo Falei Nossa dona Marta Que agressiva né É de graça né mano Não entrou de graça Mano Acho que foi um dos hits Mais de graça Que eu já vi Porque ela não só me atacou Ela atacou todo mundo Que tava assistindo Tá ligado? Foi um bom dia mano Aí a gente convenceu Ela assistir A live Aí ela assistiu A live até o final Gostou Mandou beijo Falou que a gente Era uns fofo Pediu desculpa Tinha umas velhas Que eram mais educadas Mas tinha umas velhas Que eram tão legal Velho As velhas boazinhas Ai as velhas Um dia elas vão Sentir saudade da gente Lá também As velhas amarras O que tá acontecendo mano? Eu ouço baralhos Mas eu não sei O que baralhos Estão acontecendo Eu queria muito entender Onde esses caras estão Ah aqui ó Eu te peguei hein bobão Vou tentar circular esse mapa Esse alarme é muito tosse Que ele pegar pra defesa também né Os inimigos acharão Uma bomba A fronteira Respeita a caverita Del bribão Meu amigo Se continuar nessa área Os inimigos te detectarão Eu devia ter saído Passando a faca velho Eu não tive Eu não tive a paciência necessária Pra sair mano Passando a manteiga Nos malucos Tá ligado? Ai moço Você tá aqui comigo Amiguito Fido Oliveira Nando O melhor Caveira Do Brasil Ah vai Na esquerda Ah Ele me ouviu Ah Porra time Eu matei três malucos Velho Ele me ouviu Ah Não acredito Velho Porra Eu ia passar a manteiga Nos caras Eu ia ter passado a manteiga Eu tinha matado todos Ah Não acredito Velho Que a gente perdeu Nossa Eu tô muito triste Caralho Eu tô muito triste Ah mano Agora já era Agora os caras já descolaram Que tem uma caveira maluca Não adianta mais Porra Agora eu fiquei tri Bom Vamos tentar mais uma vez Né Ah Não acredito Eu não acredito Que os caras meteram essa Velho Caralho Mano Porra Vambora Velho Porra Jogadinha Jogadinha Mandei Mano Porra Caralho Dois triples Velho É Tem que meter o brebono Nos malucos Velho Porra Você tá maluco Ah mano Nossa Que raiva que eu tô Mano Nossa Vacilei E se eu tivesse passado a faca Eu tinha levado quatro deles Tá ligado Aí a gente não precisava ter perdido Ah Que frustrante Mano Não tinha ser quatro Não é caveira Tava de biriba Biribinha Biribobo Biribabibum Biribinha bonitinha Biribinha Biribinha Do batifum Ah da hora Usar o último reforço ali Ficamos uma parede aberta No meio do bombe Porra Tá ótimo Tá ótimo Vai dar win Vai dar win Vai dar Não vai Não vai Não vai Esse cara Esse cara vai entrar atrás de novo Velho Não Tô ouvindo barulhos Barulhos aqui Tô ouvindo barulhos Pior que o Major já tá aqui Mano Então minha rotação Tá Minha rotação Tá ligada Pior que a gente fica todo fora do bombe E morre Então na real Eu que vou ter que começar A ficar dentro do bombe Tá ligado Tem como Os caras ficam Os caras não ficam no bombe Nem fudendo Mano A Cid eu não tenho como Rugar E volto com arrependido Eu preciso chegar nas costas Dos caras Tá ligado Senão Não vai compensar Minha play Agulhas prontas É isso Isso não é de tudo ruim pra mim não Agora Merda Tenho que recarregar Nossa a vida dela Pô Fora tá isso mano Eu deito o primeiro easy Mas o segundo eu sempre ramelo Nossa Só atira a cara a Kakashi Por favor querido Ele tá levantando o outro Vai agora Nossa Boa Kakashi Nossa Kakashi já carregou duas Mas não tá funcionando a caveira não Eu vou ter que Eu vou ter que jogar recuadão Tá ligado Não tenho o que fazer mano Não tenho Não tenho o que fazer Se não eu vou passar Eu vou passar Eu passo aperto ali Tá ligado Meu time não Bom Agora a gente vai mudar de bomb Né A Valc aqui vai encaixar bem Chate E o foda é refreg Né Eu dei bala Eu ganhei a assistência dos dois Eu acho Naquela ali Não ganhei Porque eu acertei A Minazita lá Eu sabia que tinha dois Tá ligado Na real Deveria ter estreifado Não mentira Não Não é Eu devia ter estreifado Eu devia ter ido de metralhador Estreifado ali Deitado pelo menos um Tá ligado Eu ia ser mais útil E aí você rotacionar Tá ligado Obrigado aí Quem apagou a mensagem Mas tava engraçado Ai mano Fazer o que né Chate A vida é cruel Aí é foda Coitadinho Ai ai Vai tá Ai Mano Pensa nessa linha aqui Certo Crava um aqui Não compensa não Sabe o que vale mais a pena Eu tacar uma camerita Aqui Não 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 Entreguei Não 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 Aí boa Assim Beleza Aqui tá nice Porque agora eu tenho uma na garagem E eu preciso só garantir minha rotação pra cá Tá ligado? Então pra garantir as rotações aqui, ó Vou deixar uma aqui, beleza Eles estão indo por cima, tira Tem dois caras subindo rápido Deixa eles virem Tudo bem, deixa ele confiante que ele me viu e que eu não Não é possível, mano Quantas barras eu dei nesse cara, velho? Ele não morre Porra de Capitão Imortal, velho Ah, ele me arregaçou, mano Beleza, Capitão foi, nice Ah, ele tá se levantando Tem três caras indo por cima, time, eles vão explodir a sua pão, eu acho que o teu irmão Tem escada Estão quebrando arame na escada Eu acho que vai ser os três com a escada Ah, o Capitão tá imortal, velho Não é possível isso, mano Ah, mano Do último agente aliado Como que já morreu dois assim, velho? Chão pelo elevador Aí eu... Kakashi Ganhamos Boa, Kakashi Mano, esse maluco é decisivo demais, velho É o Kakashi Velho, o Kakashi era o mentor do Naruto, não era? Olha, mano Ele foi só no cara plantando, velho Caralho, incrível Vitória, incrível Incrível Patifão ali Um primeiro de novo Tirando foto Porque é isso que eu faço, ó Sorria, chat Ah, mano Vambora, velho Cês tão maluco Cês tão maluco Caralho Kakashi Brabo demais, mano Porra Porra Cês tão maluco